O último bloco do Antenados de hoje, a gente está falando um pouco sobre superstições e quais são um pouco das armadilhas que tem por trás disso. Claro que nós falamos que, olha, tem pessoas que tem às vezes umas manias, né? Poxa, eu falei de novo do futebol, muita gente tem isso, eu acho, né? Usei essa camisa aqui, meu time ganhou, na final do campeonato que vem, você vai botar mais um... É uma maniazinha e tudo, às vezes tem pessoas que levam isso muito a sério mesmo, né? Não, porque eu não vejo o jogo, eu vejo de costas, porque uma vez, não sei o quê, o cara inventa 10 mil coisas e daqui a pouco não faz resultado nenhum, não tem diferença nenhuma. Isso não vai influenciar nada no time. Agora, uma das coisas que eu queria abordar já nesse último bloco, que me preocupa bastante, é que a gente vendo e entendendo o tamanho do crescimento numérico de evangélicos no Brasil, a gente também vai entender que vão ter um crescimento muito grande de pessoas que já têm um ranço supersticioso, ou da sua religião, ou da sua cultura, que ao entrar numa igreja evangélica, ou no evangelho, o ser humano é bom em adaptação, ele gosta de adaptar as coisas, né? Então ele fala, ai, eu acendi uma velhinha agora, o que eu vou fazer? E eles vão começar a querer adaptar as suas crendices, mendigas, superstições ao evangelho. Isso é preocupante pra vocês? Um dia desse eu tava vendo uma campanha de uma igreja na rádio, bem preocupante. Eu usava os seguintes termos, venham pegar um, não era passe de luz, era o toque de luz, porque o passe era, eu já tinha visto isso em coisa de terreiro. Toque de luz para fechar o corpo. Eu falei, caramba, eu até entendo que existem talvez palavreados na Bíblia pra falar sobre esses assuntos, né? De revestimento do Espírito Santo, né? De vamos orar pra Deus, colocar anjos ao redor. Revestir da armadura de Deus. Tudo, a armadura, mas um toque de luz para fechar o corpo parece uma cumba. E acho que cada vez mais com o crescimento de evangélicos e pessoas que já tem aí uma bagagem cultural supersticiosa muito grande, a tendência é crescer um pouco disso, né? Da superstição dentro da igreja, é perigoso isso, né? É a herança que a pessoa traz da outra religião. Agora, eu aprendi, o Calvino, ele diz o seguinte, onde a Bíblia cala, eu calo. O que ela fala, eu falo. É interessante isso. Às vezes a pessoa quer falar o que não tá escrito, aí começa a inventar coisas e atribuir a Deus como se fosse uma verdade. É aquilo que a gente já falou aqui um dia, que a Bíblia é a madrasta, né? Das heresias. Então a pessoa... É mãe de todas as heresias. Então ela pega ali, o cara pega o versículo, não, tá na Bíblia, então vamos lá. Aí o cara vira esse ser místico aí que assustador. Então assim, a manias, a gente pode até compreender, porque cada um tem suas manias. Até então vai, botar a camisa do time, ganhou, vamos botar de novo, aquela chuteira. Mas quando fere as escrituras e aí o cara fica escravo daquela circunstância, já tá entrando pra um caminho, pra uma vereda aí um tanto quanto... Vocês entendem, Xai, que isso tá cada vez mais crescente? André, mas aí eu volto a falar o seguinte, porque você não pode esperar de alguém que vem com ranço e se de fato está no processo de conversão, tenha esse entendimento. Quando uma pessoa assim, essa é uma liderança, né? Não, mas a responsabilidade é da liderança, só que existem alguns... Quando a liderança alimenta isso nas pessoas. Sim, porque aí a questão que, pra eles, é uma demanda que dá retorno. É um público fortíssimo, porque essencialmente o brasileiro, por conta da cultura e da tradição religiosa, Isso é florado, isso traz uma empatia muito grande. Então eu vou só estimular algo que já existe. É que nem o pecado, né? Satanás sabe aonde trabalha as fraquezas do homem. Ele só suscita aquilo ali. Ou seja, a gente tá vendo aí a corrupção. Pô, o cara ficou corrupto da noite pro dia? Não. O cara simplesmente, ele tá correspondendo, tá expondo aquilo que ele é. Porque pode tentar uma, duas, três, cinco. Meu irmão, a questão das suas convicções é a questão do seu caráter. Tem essa história, né? Que todo homem tem um preço. Sim, nós temos um preço. Jesus pagou. Entende? Tem coisas que são inegociáveis, cara. Eu tive a oportunidade de falar isso ontem. A gente tem que ter o cuidado de não entrar numa passividade. Você acabou de falar o que o Alvinho disse. Onde a Bíblia cala, eu calo. Onde a Bíblia fala, eu falo. E nós temos que falar muitas coisas, André. Por amor à verdade e à responsabilidade. Porque são vidas, entende? Preciosas pra Deus. Que por quantas vezes... Aí vem a frase que tá todo mundo botando aí no Face de Martin Luther King. Que o que incomoda ele não é o grito do ímpio. Mas é o silêncio do justo. Então, os de verdade não podem se omitir. Sabe? A verdade tem que ser... Tem que esclarecer o povo. Tem que ser esclarecida, cara. Tem que ser esclarecida. É claro que tem os que gostam de ser enganados. Isso. Aí é o fator de consciência. Você gosta de ser enganado. Você não quer nada com Deus, irmão. Você tá ali na conveniência. Você vai ficar fazendo ali as campanhas. Fruto do teu ventre. Do teu interesse. Mas, mano, quem tem sede da verdade... Vai... Se entrega, né? Buscar. Se entrega, mano. Deus se revela. A pessoa vai ter um momento ímpar. Vai ter um momento ímpar. Vai ter um momento ímpar que vai haver um fator de visão de águas. Entendeu? Pô, não... Isso não me preenche. Isso não me preenche. Sabe? Tem algo que não testifica. Pô, meu irmão. E Deus vai te conduzir ao centro da boa, agradável e perfeita vontade dele. Se eu tenho como convicção. Até na ceia, né? Na ceia a gente vê também esse ato místico, né? A pessoa pega o pão e o suco e ela toma aquilo como um remédio que vai curar as enfermidades dela. E às vezes não entende nem o propósito real da ceia. Então é difícil mesmo a gente destruir o povo que não quer, né? Quando não quer, como é que a gente vai salvar um ser humano assim? Acho que a gente tem que gastar energia pra quem quer aprender. Eu, ao longo desses anos, eu sou cristão há 13 anos, né? Pastoreando lá. A igreja já tem 9 anos. E ela já existe há 33 anos. Mas assim, eu... Nesses anos todos que eu tenho passado ali, crescendo, eu tenho aprendido a cada dia que eu devo gastar energia com aquele que quer, né? Porque tu joga energia fora e aí depois o cara só ouve e não faz nada daquilo que você ensinou. Então, quem quer, vem. Vem de a mim. Que eu tô aqui pra instruir na verdade. Né? Agora vai ter que me amar pelas... Mas cara, isso é tão sério. É muito sério. Eu tive até compartilhando, assim, na reflexão sobre a questão do ano. O que foi de positivo? O que foi de negativo? Cara, o que tem me pesado muito é essa realidade. Sabe? É o fato de você ver a capacidade que as pessoas estão tendo hoje de não querer ser verdadeiras. Sabe? Até que ponto eu negocio, cara, com aquilo que eu sei que é correto, aquilo que eu sei que eu preciso de mudança e eu não quero. Por algo muito menor. É o narcisismo, o amor a si mesmo. Sabe? Não, mas na verdade não. É um suicídio. Porque não é amor a si mesmo. Entende? Porque a pessoa tá... Se engana e ela sabe que tá se enganando. Consciente. Sim, conscientemente, é muito doideira isso. Muito, mano. Muito. É que os valores, né? O valor... Deus não é o princípio, não é o temor. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, às vezes, tá faltando o temor de Deus. Quanto mais temor de Deus, mais entrega. Aí, aquela entrega suicida de botar o pé pro lado do barco e fechar o olho e acreditar em tudo que tá escrito. Aí, como a pessoa não faz essa entrega suicida, ela prefere... Por exemplo, André? Tocar, se agarrar em objetos, em metais, em coisas que acham que aquilo é mais seguro. Mas, na verdade, no fundo é falta de fé. Falta de fé de entrega a Deus. E o egoísmo, cara, que é o câncer da humanidade. Por exemplo, nós temos uma relação aqui a três, somos três amigos em comum. Aí, acontece uma situação entre vocês. Pô, irmão, se eu tenho o Espírito Santo, eu devo ser um agente de reconciliação, que esse ministério que me foi dado, e eu devo pautar pela verdade. Agora, se for favorecer o André é mais conveniente pra mim, ainda que eu saiba que ele errou com você, como é que eu posso ficar do lado dele, cara? Você tá entendendo? Mas eu vou ficar do lado dele porque é mais conveniente pra mim ficar, porque ele tem mais a me proporcionar. Isso aí é negociar caráter, convicções, temor, verdade. Sabe? É muito forte isso, mano. E hoje a gente vive essencialmente isso o tempo todo, nos bastidores, no nosso contexto, relações de conveniência. Entende? E o misticismo entra aí nesse... Sim, sim. Ela faz por conveniência própria. E pior, tipo assim, porque eu vou ficar com o discurso, não. A palavra diz que, né, o cará... A gente fala de discurso, caráter e tal. Mas, mano, é no dia a dia, na prática. Sabe, eu tenho que ficar olhando pra mim, porque o Espírito Santo é o termômetro, mano. Cara, se eu errei, mano, peraí, opa. Eu errei, cara. Senhor, perdoa. Eu tenho que ter mudança de atitude, mano. Sabe? Esse conformismo, o Paulo disse, não vos conformeis. Tem que haver uma transformação de mente. E sabe, amigos, acho que a gente tem três minutos pra terminar o programa, mas acho que talvez um dos maiores misticismos e superstições que os evangélicos, crentes, têm hoje, embora eu sou um assembleano, assembleano a gente chama de que ele é crente e gato. Ele gosta da casa, mais do que o do dono, né, do pastor. O pessoal vai ver, não, eu tô nessa igrejinha e tudo mais. Mas é o entendimento do que é igreja. A gente pensa que as quatro paredes físicas da igreja é um lugar santo, sagrado, separado, que eu também acredito que seja. Mas a gente começa a criar pessoas do tipo, eu conheço várias pessoas assim, ela tem o guarda-roupa da igreja, o guarda-roupa que ela vai pra fora da igreja. Na igreja, não, tô indo pra dentro da igreja, vou dar presença do Senhor em um local separado. Vai toda decente, toda vestida. Meu irmão saiu da igreja, é outro guarda-roupa. Tem o vocabulário da igreja. O cara fala, não, vou na igreja, aleluia, Jesus, sai da igreja, meu irmão, é palavrão, é mentira, é fofoca. Porque a gente tem a noção mística que a igreja é um local diferente da nossa casa. E aí que a gente acaba com tudo. Porque a nossa casa tem que ser a nossa primeira igreja. Os pais, pais de família, você que tá nos assistindo familiar, sua primeira igreja, onde Deus tá mais presente, deixa eu te falar uma coisa, não é na igreja não, onde tu oferta tudo, é na tua casa. Lá, minha irmã, ele fala isso, teu primeiro ministério é tua família. Então se tu acha que é na igreja, que é pra tudo ser certinho, fora da igreja tá errado, essa é a maior mentira, a maior misticífrica que o diabo quer botar na nossa cabeça. A igreja é aquilo ali, não é a igreja, é isso aqui, isso aqui é a igreja. A gente tá fazendo o culto aqui hoje. Tem três, não, tem todo mundo aqui ao redor, gente na suíte de um gorodezo, você do outro lado aí, essa igreja é bem grande, na verdade. Não é só aqui no nosso estúdio, não. Mas é uma mentira a gente entender que igreja é o tempo físico. É a diferença da igreja invisível e da igreja visível, né? O cara vai lá pro domingo, o crente Faustão, né, que vai lá pra igreja no domingo, vai lá oferecer... Ô louco, ô louco. Quero falar com Deus, ô louco, senhor, ô louco. Olha aí. Aí a semana cheia de pecado, mas no domingo ele tá lá, no dízimo dele. Então a gente tem que desmistificar o local e os objetos, né? Uma vez a frase que tá na mão tudo é não, Deus tá no controle, Deus tá no controle. Deus tá no controle? Sim, cara. Mas olha só, você vai ter uma prática dessa, ah, Deus tá no controle. Tu foi, caiu ali, ah, Deus tá no controle. Você foi pro inferno, Deus tá no controle quando foi pro inferno também. Se Deus estivesse no controle, se Deus estivesse no controle, tu não estaria fazendo isso, cara. Então Deus tá no controle de tudo, porque ele é soberano. Mas ele tá no controle desses teus atos, das tuas atitudes? Tu tá deixando ele controlar isso? Não tá. Você tá no controle. Você tá no controle e você vai sofrer as consequências, né? É, o versículo que eu quero deixar já no final, né? É, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Meu Deus. Acho que é esse aí que é o mistério do Evangelho, né? É onde você vai. O Evangelho é uma vida sendo vivida. Então é viver o Evangelho. Prefira o mistério de Deus do que a tua superstição, tá bom, crente? Entre com Jesus. Pera a presença de vocês aqui no Antenado Evangelho. Foi um papo muito agradável. Deus abençoe a todos. Que Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Sei lá, mas tinha que mudar Aquilo que se faz só te determina quem será O mundo gira, gira, por isso que eu não espero Nada cai do céu, eu comecei do zero Sucesso não vem antes do trabalho Mas se Deus estiver comigo já tá meio caminhantado Não diga que... Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Tchau, tchau. Tchau, ela é isso. Mas, imagina as caminhant dann... E aí Tchau, ela é isso. Tchau, tchau. Obrigado.